Dona Euritzi, e a flã limã de que preços de produtos está? Dona Euritzi, e a flã limã de que preços de produtos está? Dona Euritzi, e a flã limã de que preços de produtos está? Dona Euritzi, e a flã limã de que preços de produtos está? Dona Euritzi, e a flã limã de que preços de produtos está? Dona Euritzi, e a flã limã de que preços de produtos está? Dona Euritzi, e a flã limã de que preços de produtos está? Dona Euritzi, e a flã limã de que preços de produtos está? Dona Euritzi, e a flã limã de que preços de produtos está? Dona Euritzi, e a flã lima de que preços de produtos está? Amor, aquele sapatinho é manteiga. Ele é mais caro do que aquele. E se está caro, vamos lá, você está a comprar coisas só caras. Coisas importadas, você está a ver caras. A nossa querida, você está a comprar, está caro. Não é alguém que não está a banhar, 300 coisas. Para não vender, para não ganhar, um pão, não está a vender, para não pôr e ganhar alguma coisa. São coisas, está tudo só caras. Venda no catinho próprio através de coisas que estão caras. Alguém está a comprar, mas dinheiro está pouco. O que é? O mais é assim. O mais é assim. O mais é assim, é batata. Sabore. Batata, tem 200 escudos. Sabore 300. Mas sabore tem que dar tempo. Tem que comprar assim mesmo. Porque se for de um caldo, tem que pôr batata, tem que comprar assim, cripou, para misturar a coisa. Então, já que eles liam, eles estão mais fáceis daqui que secos, para morrer, esta cozinha é mais rápida. Então, aqui ali, as coisas estão caras, as coisas estão caras, a gente está querendo comprar, mas está bem em cima, ele está perguntando o preço, então fica jovem para morrer, que tem dinheiro de comprar. Preço, graças a Deus, está normal, morrer, balanceando e tendo 120. Papai, que a sua irmã cozinha, vai virar mais pouco, ia ficar 140, 120. E quem está comprando, comprar, e se comprando 120, está vendendo 140. E outras coisas, pelo mangue também, pelo limpo. Banana também não tem, papai não tem mais pouco. Banana não tem, 7, 200, 6, 200. São bocadinhos, bichar? E aquela coisa que está mais melhor, assim, não precisa comprar uma pressão, é barato, não está vendendo mais, é mais baixo. Mas aquela coisa que está comprando uma pressão, é alterada, a gente compra mais. Com banana, precisa comprar mais caro, banana fica mais pouco. Mas se chove bem, que coisa vira mais direito, não está vendendo mais barato. Mas tem frutas, que calha é fruta, que massa está saindo? Não, que está saindo, é banana, papai. Balanceia também, na calor está vendendo. Mas o dinheiro não tem fraco, a nossa família é de riba, porque fica com pouco movimento. Para morrer, nem pensei, pôr uma fruta, mas estou de riba. Mas depois que vem, fica tudo fruta de baixo, de riba, fica sem movimento de venda de fruta. Preço, tijão, pedra, a chapa 300 e tal, e bongi, outro 300, outro 200. Bate, você é bom preço? Mais ou menos, coisas estão muito caras, a chapa está... Mais ou menos, coisas estão muito caras, a chapa, 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 a chapa.